Rapaziada, mano, pra você que não segue no meu Insta, mano, meu Insta é esse aqui, ó Junior STY underline, underline, mano, passa lá, rapaziada, ó Instasão do pai aí, mano, ó Vamos bater 40k de seguidores lá, mano Tava com 32 já, tô com 32, na verdade Esqueça tudo, passa lá, rapaziada, mano, ó E, mano Posto de tudo aqui no Instagram, tá ligado? Foto, rios, tudo, mano, ó Postei stories, vou abrir aqui pra vocês, ó Pra vocês verem Rios, ó Tudo, mano, passa lá, rapaziada Vai ter, mano, muita coisa, ó Stories do dia a dia, eu tô postando direto Perguntinha, quiser interagir, quiser fechar parceria Chama lá no Insta, mano, ó Que nós vai tá fechando, tá ligado? Lembrando, Junior STY underline, underline Ó, vai ter o botãozinho de seguir aqui embaixo, aqui assim, ó Aperta, segue, manda mensagem Curte minha última foto aqui, ó E dale, mano, ó Aqui, ó É isso, curte aqui Comenta E, mano, é isso, rapaziada Bora pro vídeo Pô, já tá brocando aqui, ó Se liga, rapaziada Cabeça de martelo E o outro é cabeça de martelo também, rapaziada Já que o Rogerinho tá falando, mano Caramba, o do Joãozinho também é bonito, hein, rapaziada Eu meti a mão de óleo aqui, mano Eu meti a mão de óleo aqui, mano, ó Cê é louco, cê é louco, cê é louco, hein, mano Então demorou, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco Cê é louco, 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 cê é louco enrolando aí uma chileninha. Prefiro cortar lá no hígado, que é baratinho, que é de graça já. Meu pai só corta febre, mano. Meu Deus do caramba, mano. Então, rapaziada, o Rogerinho vai estar enrolando a chileninha. Vou arrumar o pipa do Joãozinho aqui pra ele, enrolar a chileninha pra ele também e já a gente volta, mano. Coisa rápida. Rapaziada, mano, é o seguinte. O Joãozinho já tá com o dele aí. O Rogerinho também tá com o dele. Dá rabiada pro cara, mano. Depois você pega uma lá em casa, lá pra você, pra você pegar o peixinho por cada hora. Demorou? Se tá da hora com essa rabiola, vai ficar da hora com essa aí. Vai continuar com essa aí. Para de ser fresco, é só pra não ter trampo de olho. Tem que ir lá e buscar a rabiola pra ele. Não vai ficar numa coisa, o Piva. Não vai ficar numa coisa, vai ficar mais pesado. Será que vai ficar mais leve com a rabiola dele? Vai ficar mais leve, ô. É de pano aquelas ali. Mano, sem condição, mano. Ó, vamos logo. Aí, sobe o dele aí, ô, xoicão. Sobe o dele aí. Não. E aí, João Livado? Se ele pode ser regulado não, João. Tem que arrumar rabiolinha pro cara, mano. Não, já tá zoando a rabiola pra ele aí. Hã? Ah, você vai subir aqui? É, a cara tinha roubado que tá aí, ó. O meu que se colocado aqui. Demorou, então. Ó, segurar o meu rodelinho aqui. Ixi, calma aí, calma aí, calma aí. Pô, os caras tá cagando aqui dentro, aqui, né, João? Cê é louco? O bagulho tá feio aqui, mano. Falei que o estirante aí ficava ruim. Falei. O bagulho fica uma bosta. É louco, rapaziada. Hoje ele vai subir o dele. O checão vai subir pro Joãozinho, mas vai ficar louco. Aí, rapaziada, ó. O Joãozinho já tá no alto, tá ligado? Tô descer. O curo vai comer agora. Tá, vai na mão, Joãozinho. Vai moscando, Joãozinho. Puxa, Joãozinho. Puxa, Joãozinho. Puxa, Joãozinho. Puxa, Joãozinho, ó. Esse aqui é o do Joãozinho, rapaziada. O do Rogerinho é o outro, mano, ó, entendeu? Tá bom ainda. Vambora, rapaziada. Aí, rapaziada, o curo vai comer agora. Puxa, pés. O Rogerinho tá no alto, o do Joãozinho também. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, hein. Vamos ver a bagaceira. Vai, Joãozinho. Gravando só o fio. Grava só o fio, mano. Eita, 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 eita. Tomou logo um salve, mano. Já corta, já corta ali, já corta ali, Joãozinho. Já vai, já vai, já vai. Vai, vai, vai. Corta na mão, corta na mão, corta na mão. O Rogerinho, pega, 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 pega. Corta na mão, pega, 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 pega. Tem, João. Solta, João, solta, João. Júlio que mandou, solta. Solta, João que mandou, solta. Solta, João que mandou. Peco. Não. Não, o quê, João? Deixa o cara laçar pra você, mano. Deixa eu laçar, João. Vai, Guia. Não, Joãozinho. Deixa eu jogar perto então, daí. Deixa eu jogar perto. Deixa ele, deixa ele, Joãozinho, vai. Vãozinho é cansado, mano. Deixa eu jogar perto, viado. Vamos ver a tia, o cara puxar, mano. Meu Deus, mano. Vai então, Otário. Meu Deus, mano. Dá, 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 dá. Dá, não, dá pra ele, Gabriel. Dá não, dá não. Vai tomar reto, assim, força, bagulho. Vai ser burro, viado, namorão. Sai daí, Joãozinho. Vai ser burro, Joãozinho. É, não. Vai necessitar do Gabriel, não. Fica deixando assim, João, que o cara vai só levantar a sua linha, João. A biola, João, puxa. É, João. Cara quer cortar, vai parar, João. Tá moscando, hein. É, cogerinho ruim, hein. Joãozinho vai cortar, assim, ó. Puxa, João. Puxa, João. Puxa, João. Ó, o segundo, não, tui. Meu Deus, Joãozinho é cansado, mano. Vai na rua, ó, João. Vai pegar, ó. Não dá, rapaziada. Não dá, não dá. Tomou isso, sim. Tomou, não, João? Será que ele tomou? Tomou, João. Tomou, não, eu acho. Tomou? Meu Deus, rapaziada. Mano, ó. Mas tá bom, João. Você cortou o... Não, vai rolar sim, mano. Puxa o contrário aí, mano. Não, puxa o contrário. Senão vai embolar, João. Vai embolar. Que bagulho é louco, rapaziada, meu novo. Aqui, ó. Você pega daqui e vem puxando pra cá, entendeu? Não dá, João, você vai me dar. Vou. Tá bom. O quê? O peixão? É. Ó, ó, ó a linha, ó, Joãozinho. Tá pisando em cima, mano. Não faz isso, não. Mano, mas é isso. Só representou, Joãozinho. Só passou no Rogerinho, mano. Bichão é zica. Rogerinho não foi dessa vez. Mas acontece, rapaziada. Ó, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Se inscreve. Ate o sininho pra fortalecer. Segue no Insta lá e é nóis, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Falou.